Se você assistiu o vídeo passado, você com certeza viu eu falando sobre reserva de emergência. Se você não assistiu, primeiro clica aqui em cima no i para assistir esse vídeo primeiro, porque é muito importante para você dar continuidade nessa série Investimento do Zero. Porque agora eu vou te ensinar a minha filosofia para fazer a minha reserva de emergência. O jeito que eu faço a minha reserva de emergência, porque ela é um pouco diferente do que a maioria das pessoas falam no YouTube para você fazer. Então agora, bora para o vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Meu nome é Cauê Marostegam e seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui. O que você ouve muito falar aqui no YouTube é que você deve fazer uma reserva de emergência de seis meses a um ano com todos os seus gastos, durante os meses e tudo mais, e colocar no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic vai deixar o seu dinheiro rendendo um pouquinho, você vai pagar aquele IR, aquele imposto de renda sobre aquilo, mas você vai ter a liquidez diária, isso é o que todo mundo fala aqui no YouTube. Eu vejo todo mundo falando que é a melhor forma de fazer a sua reserva de emergência. Só que isso é a melhor forma de fazer uma reserva de emergência para uma pessoa conservadora. Se você não é essa pessoa conservadora, você é uma pessoa mais arrojada, existe outra forma de fazer também essa reserva de emergência, que é a forma que eu faço. Eu, com o meu dinheiro para fazer essa reserva de emergência, eu não faço uma reserva de emergência de um ano inteiro cobrindo todos os custos, porque eu não acho que seja realmente necessário um ano de cobertura de custos, porque você perdendo o seu emprego, acontecendo a pior situação de todas, um ano é muita coisa. Eu acho que seis meses está mais do que necessário, seis meses de cobertura de custos, para você achar um emprego novo, para você arranjar outra forma de fazer dinheiro e tudo mais. Ou caso acontecesse alguma coisa, bateu o carro, coisa do tipo. E eu deixo o meu dinheiro em fundos de investimento, tanto conservadores quanto mais moderados, para fazer essa própria reserva de emergência. Obviamente, esses fundos que eu deixo têm liquidez diária, ou seja, se eu precisar tirar o dinheiro, no caso da emergência, acontecer a emergência, eu posso tirar esse meu dinheiro em D mais um ou D mais zero. Então, esses fundos são ótimas soluções para você ter uma rentabilidade melhor na sua reserva de emergência. É lógico que no caso do fundo conservador, raramente você vai ter algum problema dele descer, dele ficar negativo e você perder capital. Geralmente, ele vai só seguir o CDI, ou geralmente ele vai seguir o CDI e ganhar um pouco dele. Então, você vai ter que pagar uma taxinha de administração. Na escolha do fundo, é importante você escolher fundos que tenham uma taxa de administração baixíssima, principalmente para fundos conservadores. E na parte dos fundos moderados, escolher fundos moderados que também são mais seguros, justamente porque é sua reserva de emergência. Eu vou fazer um vídeo depois, o próximo vídeo dessa série vai ser só sobre fundos de investimento, justamente para eu poder explicar para vocês todos os tipos de fundos, para você saber qual se adequa melhor a você. Eu faço dessa forma com o meu dinheiro, eu coloco em fundos de investimento justamente para fazer essa reserva de emergência, mesmo que sejam mais conservadores ou mais moderados. Porque aí eu consigo guardar esse dinheiro, tendo uma rentabilidade maior, e eu não preciso deixar o meu dinheiro no tesouro. Eu não preciso deixar o meu dinheiro no tesouro, que é um investimento ultra seguro, é o mais seguro que você tem no país, só que tem aquela rentabilidade que sempre é uma curva para cima, meio devagar, é uma curva para cima que vai andando bem devagar para cima. Enquanto em fundos conservadores, você também tem essa curva de rentabilidade que também vai indo para cima, sempre para cima, que geralmente ficam acima do CDI e acabam ganhando do tesouro, mesmo descontando o imposto de renda, descontando a taxa de administração, geralmente fundos bons, fundos conservadores bons, eles costumam ganhar do tesouro. Então você consegue fazer uma rentabilidade melhorzinha com o seu fundo de emergência e deixando ele de uma forma segura. Caso você seja arrojado, você tenha um perfil de investidor mais arrojado, você pode também colocar, além dos fundos conservadores, colocar uma pequena parte em fundos mais moderados. Por que eu estou falando mesmo você sendo arrojado a fazer isso? Porque você tem que lembrar, antes de tudo, que é a sua reserva de emergência. Você não quer ter uma desvalorização grande na sua reserva de emergência. Então colocar em fundos mais arrojados, fundos que você pode ter uma grande perda, não é o ideal, não é legal você fazer isso com a sua reserva de emergência. É melhor você realmente colocar, mesmo sendo uma pessoa mais arrojada, colocar em fundos conservadores e moderados. Se você é uma pessoa conservadora, coloca em fundos só conservadores. Uma pessoa moderada também coloca só em fundos conservadores para fazer a sua reserva de emergência. Mas assim você vai ter uma rentabilidade melhor. É melhor do que deixar só no tesouro, rendendo aquela mesma coisa de sempre. Agora que você já aprendeu a ter uma rentabilidade maior na sua reserva de emergência, se você quiser saber quais fundos eu invisto, ou se você quiser saber todos os tipos de fundos, pede aí embaixo, porque no próximo vídeo dessa série eu vou abordar esse assunto. Se você ficou até aqui e gostou das dicas, deixe o seu like, por favor, se inscreve, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda terça e quinta ao meio-dia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Prou!